Será que a progressiva encapa o cabelo mesmo? E se ela encapa, qual é o problema? Qual é a solução? Como lidar com isso no nosso dia a dia? Progressiva encapar o cabelo é um dos maiores mitões não só por causa do fato de encapar ou não o cabelo mas sim porque isso veio de uma verdade olha só que interessante não sei se você sabe, quando começou as progressivas a primeira progressiva que surgiu, todo mundo sabe é a progressiva de formol e como que a progressiva de formol agia no cabelo? Como acreditava-se que se agia no cabelo? Basicamente, esse formol entrava em contato com o cabelo existia uma solução, era feita uma solução de queratina hidrolisada com o formol e quando se aplicava isso no cabelo o cabelo acreditava-se o formol criava uma capa endurecida ele reagiria com as cutículas do cabelo e aí ele formaria como se fosse uma película como se fosse uma casca como se fosse uma selagem mesmo como se fosse realmente uma capa acreditava-se que isso acontecia porque na verdade acontece o formol tem uma característica de formar essa película em volta das coisas não sei se você sabe, mas o formol é muito usado para a conservação de cadáveres que é o que? existe um corpo, uma pessoa morre e aí precisa conservar isso é muito usado nas faculdades de medicina faculdades que estudam o corpo humano e aí esse corpo humano fica com formol e quando o corpo está dentro do formol ele não apodrece por quê? porque o formol ele forma uma película mesmo ali no tecido orgânico que não deixa a entrada de micro-organismos que fazem com que o corpo humano entre em um estado de putrefação ou seja, que ele começa realmente a apodrecer forma essa película e aí o corpo fica conservado ali para estudos e enfim e aí começou a se usar isso no cabelo ele faz isso esse encapamento do fio realmente mas acreditava-se que era esse encapamento essa característica de formar essa película na superfície do cabelo que era o que mantinha o cabelo liso qual o seu grau de conhecimento? talvez você ainda acredite nisso mas a verdade é que os estudos foram evoluindo apesar de serem estudos ainda prévios estudos ainda no começo porque a progressiva é uma química muito nova é algo muito novo para você ter uma ideia desde a década de 60, 50, 60 existem alisamentos capilares na verdade desde muito tempo existe isso lá na idade média na antiguidade mesmo existiam os alquimistas que de uma maneira ou de outra faziam misturas ali e alquimia mesmo para conseguir mudar a forma do cabelo o formol é algo muito novo então mais para frente o formol acaba sendo proibido porque ele tem uma influência muito maléfica na nossa saúde na nossa saúde sistêmica no corpo humano ele tem uma toxicidade muito elevada ele é muito tóxico então foi proibido beleza imediatamente depois as fábricas começaram a fazer novas substâncias começaram a pegar substâncias que tinham características parecidas com o formol e começaram a fabricar e fazer a verdade é que esse é engraçado porque geralmente para você ter um ativo novo de qualquer que seja a coisa para qualquer finalidade primeiramente tem-se um problema por exemplo o caso da progressiva as mulheres querem alisar o cabelo de maneira não tão agressiva quanto o tioglicolato o gonidine etc depois começa-se a desenvolver pesquisas científicas para se descobrir algo que consiga fazer o alisamento sem tanta agressão e por fim isso é testado isso é feito assim uma hipótese será que tal produto tal ativo pode ter uma característica de alisamento eles vão lá testam e tal deu certo deu certo eles vão lá e fazem mais testes aí eles vão avaliar mais coisas e por fim eles lançam o produto com a progressiva isso não aconteceu aconteceu ao contrário o que eles fizeram eles passaram direto para a parte do teste bom formou funciona descobriu-se sem querer eu costumo dizer que a progressiva é o viagra dos cabelos porque o viagra Felipe eu não sei se você sabe mas o viagra ele foi descoberto por acaso eles estavam pesquisando sobre um ativo para melhorar a pressão alta a hipertensão ou algo parecido com isso e sem querer viram que um dos efeitos colaterais era a ereção no homem então eles acabaram vendendo o viagra transformando o viagra num remédio para a disfunção erétil e da mesma maneira a progressiva foi descoberta sem querer alguém foi lá teve a ideia de botar formol no cabelo botou e conseguiu alisar e aí as fábricas começaram a fabricar produtos só que já na fase final então eles colocavam no cabelo e via se alisava como que eles fizeram? se o formol deu certo vamos pegar substâncias que tenham características parecidas e aí começaram a testar alguns ácidos aldeídos porque o formol é um aldeído tanto que ele tem o nome formaldeído é engraçado porque tem até a questão das progressivas ácidas orgânicas e o formol é uma substância orgânica e é uma substância ácida então desde o formol passando por todas as outras substâncias todas elas são ácidas e todas elas são orgânicas e então foram fazendo esses testes e fazendo a verdade é que não existe muita informação científica aprofundada até onde nós sabemos o que acontece e isso é descoberta recente é que as progressivas esses ácidos esses ácidos aldeídos esses aldeídos eles não agem na cutícula como se acreditava antigamente porque o que acontece o que é que dá a forma para o cabelo o que dá a forma para o cabelo são as pontes de sulfeto é a estrutura do fio e não a cutícula a cutícula muito pelo contrário ela é o que vai dar proteção é o que vai dar a resistência do fio e não necessariamente a forma a forma ela é composta pelo jeito em que as pontes de sulfeto são ligadas ou seja é o jeito que os tijolinhos do cabelo são colocados entre si então é a mesma coisa que você fazer você pode construir com o mesmo tijolo um prédio redondo ou um prédio retangular ou um prédio quadrado então é a mesma coisa você usa os mesmos tijolos que a queratina mas dependendo do jeito que esses tijolos que essas queratinas estão ligadas entre si através das pontes de sulfeto o cabelo tem uma forma diferente as últimas vezes que a gente descobriu que é ali que no mesmo lugar que os alisamentos convencionais agem as progressivas também agem só que de uma maneira um pouco diferente enquanto o tijolicolato de amônio por exemplo ele quebra ele desliga essas ligações ele quebra existem as ligações o tijolicolato de amônio quebra essas ligações depois com o neutralizante você volta a religar eles descobriram que com a progressiva a progressiva ela age ali também no mesmo lugar porque é o lugar que dá a forma para o cabelo então é uma dedução científica muito mais aceita que ele não chega a romper mas ele deixa maleável e aí depois do processo a hora que seca e a hora que põe calor ele se fixa na nova forma por exemplo então estava assim ele amoleceu aí você coloca ele na forma que você quer e acreditava-se e o formal tem uma característica sim formar uma película como se fosse uma maçã do amor que fica aquela coisa aquela crosta bem brilhante bem bonita por dentro a maçã pode até estar podre pode até estar muito porosa e tal que ainda assim ele tem essa coisa bonita e só que o que acontece essas outras substâncias não tem a mesma característica do formol ou não tão não tanto quanto o formol de formar essa película né então o que aconteceu as fábricas começaram a colocar um outro tipo de encapamento né um outro tipo de capa no cabelo que são os derivados de petróleo a um outro tipo